Equipe Tribunal Funk é a melhor de todas Passando em frente a igreja, um pastor me chamou E falou para mim que eu era sofredor Eu falei para ele que eram amigos meus Que não estavam aqui e estavam com Deus Eu pedi para ele de me ajudar Ele falou assim de a velha e comece a orar Depois disso, me abenço, obrigado pastor Ele falou que Deus agora os abençoou Danilo e Fabio e a Baixada Santista Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Um bom de lado, sofrimento, os manos do Datá Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Tem Borel, plano 2, Rio, B, Cuba, Cuba Já aceitaram Jesus, falta você aceitar A três pra cima, todos os manos que sempre estão lá Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Vem na Gal, o canal 5, Barra, Aparecida Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Renascidos do Borau, P2, B, Cuba, Cuba Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Já aceitaram Jesus, falta você aceitar Aceitaram Jesus, falta você aceitar Renascidos do Borau, P2, B, Cuba, Cuba Já aceitaram Jesus, falta você aceitar